as ondas vão começar a engolir algumas cidades até um determinado ano. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos, olha só. O que acontece agora é que, infelizmente, saiu a lista das cidades brasileiras que vão ser engolidas pelo oceano. Já se sabe até a data de quando isso vai acontecer. Infelizmente, a minha cidade faz parte dessa lista. Saiba essa sua, também está. Bem, pessoal, está aqui a notícia do Portal Imparcial, que diz assim... A NASA relatou que o nível global do mar vem aumentando ácido anualmente e um estudo conduzido pelo Climate Central revelou algo terrível. Por conta do aumento do efeito estufa e da poluição atmosférica, isso causa o derretimento das geleiras. Várias cidades da costa brasileira podem ficar parcialmente ou totalmente submersas até 2100, pessoal. Na lista nós temos a região do Rio de Janeiro, incluindo a Ilha do Governador, Duque de Caxias, Campos Elíseos, Campos do Goitatazes e Campo Frio. No Maranhão, infelizmente, parte da costa São Luís, que é a cidade onde eu moro, Ilhas Santanas, Carrapatau e o famoso Parque Nacional. Gente, Campos do Goitatazes foi onde eu nasci. Meus familiares todos é de lá. Os lençóis maranhenses podem ficar parcialmente ou completamente cobertos por água. A região norte do país será, de longe, um dos locais mais afetados pelo avanço do mar. De acordo com a pesquisa, boa parte da extensão da Ilha de Marajó deverá ficar submersa, além de parte das cidades de Belém e Bragrança. E aí, pessoal, você mora em alguma dessas regiões? O que me assustou muito foi a data, até 2100, ou seja, está bem pertinho. Misericórdia, gente. É, 2100 está logo ali, menos de 80 anos, né? Eu não vou estar aqui, mas é a próxima geração. Ou, na verdade, não é nem a próxima geração. É a geração já atual, dependendo da idade que a pessoa tem, né? É, irmãos, o que eu posso falar enquanto é isso é que as dores de parto estão cada dia mais se intensificando. Irmão Sherman, como assim? Me explica. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, além de ser um conteúdo ali histórico, o que ocorreu na década de 70, né? Lá em Israel, as trincheiras e tudo mais, também é um conteúdo escatológico, onde nós sabemos que, na medida em que o fim se aproxima, a dor, ela começa a ficar em um nível mais elevado, né? Na medida em que o fim se aproxima, as contrações, elas começam a se intensificar. O que nós sabemos, e é muito claro isso pra gente, é que a natureza, tudo que nós estamos olhando à nossa volta, tudo isso, tudo que está ocorrendo, né? Vulcões entrando em erupção. Teve um relato recente, tem alguns meses agora, né? Mas a gente gravou vídeo na época também, sobre o ocorrido lá. E a gente sabe que, assim, está se intensificando, gente. Ah, mas sempre existiu guerra, rumor de guerra, sempre existiu essas questões naturais, né? Sempre ocorreu, sempre existiu, tá? Mas e o nível? Nós temos que reparar o nível, a intensidade, entende? Uma coisa é, acontecia de vez em quando. Outra coisa é, agora acontece com mais frequência. Uma coisa é, acontecia, mas era algo mais razoável. Outra coisa é, nossa, agora está tomando proporções cada vez maiores. Então, o que nós temos que observar é que, de fato, a Bíblia está se cumprindo e tudo está se estreitando, se afunilando pra chegar no desfecho final, né? Que é o livro de Apocalipse. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, vamos nos manter firmes com o Senhor. E o conselho que a Bíblia nos dá é ser de firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Porque o fim vem e nós sabemos que só há dois caminhos, com Deus ou sem Deus. E a boa notícia é que é você que escolhe, sou eu que escolho, somos nós que escolhemos. E, meus irmãos, pra quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho uma grande notícia pra te dar. Eu sei que tem muita gente do outro lado que tem dúvidas e não sabe por onde começar lendo a Bíblia. Foi pensando nisso que eu elaborei um cronograma incrível, cronograma por onde começar lendo a Bíblia. Aonde, nesse cronograma, eu listo os 66 livros da Bíblia em ordem que eu leria se fosse um novo leitor. E, ao lado, ainda coloquei o resumão de cada livro, carta, epístola, evangelho, pra deixar a sua leitura muito mais dinâmica na sua Bíblia. Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um Moro Vibe, mais Bíblia.